Olha só como é legal ver tudo aquilo que se pode fazer Tanta estrada, tanta gente, o mundo inteiro logo ali Mas se peça que tem muita coisa por aí pra apreciar Tudo isso te pertenece e ninguém vai te tirar Não vai demorar Só vai E perdurar Toda a luta traz vitória Toda a alma espera glória Tudo isso vai passar Tudo isso vai passar Vai e mais a tua história Toda a luz da trajetória O destino é brilhar O destino é brilhar Toda a luz da trajetória Dentino é brilhar Nomem cover Melhorar